Apesar de não ser um medicamento novo, já que o minoxidil oral já existe desde 1970, o uso desse ativo para o tratamento de calvície era feito apenas com a forma atópica, em spray ou loção, até pouco tempo atrás. Eu sou a doutora Aline Hertal, dermatologista da Homens, e hoje a gente vai entender mais sobre como funciona o minoxidil oral e por que apenas recentemente o medicamento foi liberado para o uso nos casos de calvície. Ah, e não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais dicas que vão te ajudar a recuperar a autoestima e a saúde. Por que agora podemos utilizar o minoxidil oral para o tratamento da calvície? Como já dissemos, o minoxidil oral já existia para o tratamento de outras condições de saúde, para sermos mais exatos no tratamento de pressão alta em pacientes que não respondiam bem a outros medicamentos. O que ocorreu com o tempo é que mais pesquisas sobre o tratamento com o minoxidil oral em uma dosagem menor para calvície foram analisados. Com isso, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o minoxidil incomprimido é seguro e eficaz para o tratamento da alopecia androgenética. No Brasil, esse formato ainda é uma novidade, por isso as opções em farmácias físicas e online na dosagem para o tratamento da calvície são poucas. E o que nos dizem as pesquisas sobre o minoxidil oral? Aqui a gente vai falar um pouco sobre os resultados antes e depois do uso. As pesquisas demonstram a eficácia antes e depois do uso de minoxidil oral para o tratamento da alopecia androgenética, tanto masculina quanto feminina. A gente vai citar aqui dois estudos interessantes sobre essa questão. Você encontra os links para as pesquisas aqui na descrição do vídeo. No primeiro estudo, foi utilizado o minoxidil oral a 5mg para o tratamento de homens com alopecia androgenética, onde 100% dos participantes demonstraram resultados bons e 45% deles mostraram uma melhora excelente no crescimento capilar. Já no segundo estudo, o minoxidil oral a 1mg foi comparado com o minoxidil tópico a 5% no tratamento da calvície feminina. Nessa pesquisa, publicada por uma revista muito importante no meio médico, a comparação demonstrou resultados muito semelhantes nas duas formas de tratamento da calvície feminina. O minoxidil em comprimido funciona? Como vimos nas pesquisas, sim, o minoxidil em comprimido funciona. Os efeitos no crescimento capilar são os mesmos, tanto para o minoxidil em formato tópico, quanto oral. Ele age primeiramente dilatando os vasos sanguíneos. Com isso, mais nutrientes são transportados até os folículos capilares, que produzem fios novos e com mais facilidade. Além disso, os estudos mais recentes mostram que o minoxidil adianta as fases de crescimento e queda capilar. Os fios já velhos e prestes a cair são substituídos mais rapidamente por fios novos em crescimento. E o minoxidil oral tem efeito na barba? O minoxidil oral aumenta a produção de pelos em todo o corpo. Ou seja, é possível, por isso, que a barba aumente também. Mas é interessante a gente deixar claro que não existe um controle exato sobre isso, e as pesquisas sobre os efeitos do minoxidil na barba ainda são poucas. O que os estudos demonstram é que a hipertricose é um dos efeitos comuns do minoxidil oral. Ela leva ao maior crescimento dos pelos, não só da barba, mas também das sobrancelhas, dos braços, pernas e outras regiões do corpo. O minoxidil oral surge para tornar o tratamento contra a calvície mais simples e prático. Porém, é preciso lembrar que simples e prático não significa sem a necessidade de prescrição e acompanhamento médico. Pelo contrário, pacientes que desejam investir no tratamento com minoxidil encomprimido precisam ainda mais da assistência de um médico dermatologista. Então, não procure se automedicar. Entre em contato com os especialistas da Homens para te ajudar a encontrar a melhor solução para a calvície.